Isso aí queridos, a gente conversando hoje aqui, porque você pediu sobre como lidar com pacientes, com pessoas que estão na nossa casa, entes queridos que estão com doenças que não tem mais possibilidade de cura. Às vezes terminais, às vezes elas são de longo prazo, né? Mas a gente tem que lidar com isso. E o meu diretor estava lembrando aqui que algumas pessoas, elas podem até estar pensando assim, de que não enfrentar o problema é uma falta de fé, ou que Jesus cura todas as doenças, então a gente não tem que temer. Eu concordo, eu acho que Jesus cura todas as doenças. Mas você sabe que eu acho que nem sempre a opção dele é curar a doença. Na grande maioria das vezes, a gente vê que em situações como essa, o que Jesus faz é cuidar do nosso coração, é cuidar, nos preparar, né? Dar pra gente esse entendimento de cuidar da família, o amor de tratar, o carinho de cuidar, de estar junto, de fazer tudo que é necessário. E a pessoa, ela vai morrer. O que não significa que ele não atuou. Ele atuou sim, né? Mas ele nos preparou pra esse momento. E aí, como é que é essa preparação do família? É pensar nessa questão da fé. A fé sem nuvem é um elemento de grande ajuda nessa hora, em todas as horas dessa hora também. Mas o que é a fé? É a fé na cura ou a fé no Deus que vai estar comigo em qualquer situação? Eu posso acreditar que Deus cura e eu creio, sou uma pessoa que tem valores cristãos e assim creio, mas também creio que ele vai me ajudar a passar por aquele momento. Ainda que eu passe pelo vale da samba da morte, não temer o mal algum porque tu estarece comigo. Então, assim, é preciso entender o que é uma fé bíblica. A fé bíblica não é a fé Deus vai curar porque tem que curar, porque eu quero que ele cure. A fé, se ele quiser curar, ele curará. Se ele não quiser curar, ele não vai curar, mas estará comigo e com a minha família durante todo esse processo. E isso é sem dúvida fé. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho importante, até aproveitando o que a Nija está trazendo, a nossa proposta é poder trabalhar de forma equilibrada a questão da espiritualidade e da religiosidade. Por que isso? Porque muitas vezes os pacientes chegam para a gente, dependendo de como receberam essa notícia e como as coisas estão se organizando em torno desse cuidado, questionando muito essa fé. Que Deus é esse, que eu tanto acreditei ao longo da minha vida e agora eu estou aqui e não tenho possibilidade de me curar. E a nossa proposta de trabalho é poder respeitar esse espaço do sagrado, porque esse questionamento é legítimo, mas resgatando um pouco essa questão da espiritualidade, porque ela se perde, tanto para o paciente quanto para o familiar. Então, isso, no PLACE, a gente tem esse olhar de poder, respeitar a crença de cada um, de abrir um espaço para esse questionamento, sempre levando a seguinte mensagem. Talvez essa experiência seja um processo de cura, mas num outro nível, um nível que a gente não tem acesso ainda. Mas quanto aprendizado se faz nesse momento em que você está aqui, que a família está aqui, que muitas vezes a gente consegue resgatar, junto com o paciente, situações que por um bom tempo de vida ficaram mal resolvidas e que têm um significado, sim. A gente não pode estar levando isso por um viés de que não seja uma experiência de cura. Pode ser, né? E poder atenuar um pouquinho esse momento, porque assim, a gente sabe, a finitude vai acontecer, para todos nós, ela vai acontecer. Mas ela pode acontecer de uma forma saudável, né? Então, um dos pontos que a gente trabalha muito dentro do hospital, né? E a equipe tem uma sintonia muito grande nesse sentido, é de fazer com que, naquele momento onde todos esses questionamentos fazem parte, né? Para todos os desenvolvidos, porque a equipe também tem os seus questionamentos, né? Nós somos dotados de um saber, né? Mas tem situações que ultrapassam esse nosso saber, né? A gente hoje faz um trabalho abrindo espaços, né? Do cultivo dessa espiritualidade. Então, hoje o hospital desenvolve trabalhos de oficina de música, desenvolve trabalhos, né? De cinema, desenvolve trabalho, né? Tem um projeto para arte-terapia. E podendo, né? Trazer esse paciente, independente da doença que ele venha a ter, né? Podendo trazer esse lado dele, humano, esse lado mais espiritualizado, abrindo a permissão para esses questionamentos, sim. Tanto dele quanto dos familiares, e procurando ajudá-los nesse processo, né? A gente tem situações que a gente tem fechamentos, né? Que muitas vezes a família se surpreende. Nem ela imagina que o desfecho pudesse ser tão positivo e tão... Agregasse tanto na vida familiar. Perfeito. E eu acho que é isso mesmo, a gente precisa falar. Mesmo quando a gente está incomodado com Deus, eu acho que a gente precisa falar e dizer para ele do nosso incômodo. E ele vai nos ouvir, e ele vai responder, e ele vai cuidar. O pior caminho sempre é você se fechar, você não falar, você não colocar isso para fora, né? Muitas vezes, e é para a minha médica paliativista, né? Muitas vezes a gente, assim, especialmente com pessoas que têm doenças mais complexas, que trazem dificuldade de movimentos, disso, daquilo, a nossa tendência é não deixar a pessoa viver. Tipo, não deixa comer algumas coisas que podem... Não pode isso, não pode aquilo. Deixa que eu faça, né? Deixa que eu faça por você. Não, pera lá, não, isso aí é perigoso, não vou deixar você fazer. E a gente começa a tirar da pessoa um monte de atividades que são de risco. Podem trazer problemas, até podem. Como lidar com isso? A gente deve incentivar ou... Como lidar? Na realidade, isso é uma coisa bem comum, da consulta, do dia a dia, né? Aquela família que chega e o paciente, às vezes, realmente está em um estado muito debilitado, clinicamente, não consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue levantar da cama sozinho. E aí a família é uma reclamação do paciente, não deixa eu fazer nada. E às vezes a gente vê o contrário, aquele paciente que está ótimo, mas que a família foi tolhendo de uma forma que foi deixando ele fazendo. Então, assim, o que você faz? Uma das coisas que a gente avalia é o estado funcional do doente. Então, como que ele consegue fazer as atividades de vida diária? Como que ele consegue... Se ele ainda consegue ir na padaria comprar o pão? Se ele ainda consegue dirigir? Isso faz parte da minha avaliação clínica. E aí ele falou assim, não, doutora, eu consigo, eu consigo, mas ninguém me deixa mais fazer nada. Mas por quê? Não, porque eu não posso. Não, doutora, mas a senhora está deixando ele dirigir? Mas como que ele vai dirigir? Eu falei, mas por que ele não vai dirigir? Ele tem as duas pernas funcionando, tem os dois braços funcionando. Ele não toma nenhum remédio que possa trazer qualquer alteração cognitiva que mude reflexo, que faça com que ele não consiga dirigir. Qual o problema dele dirigir? Mas ele tem câncer, doutora. Eu falei, eu sei, minha senhora, mas tem um monte de gente que tem câncer e dirige. Aí ela, mas pode comer qualquer coisa? Se o paciente não tem nenhuma alteração, obviamente, do sistema digestivo que possa prejudicá-lo, não tem diabetes, não tem hipertensão, por que ele vai impedir de comer as coisas que ele gosta? As pessoas criam mitos e vão se colocando entre muros por conta daqueles mitos que elas mesmas criam. Tem que comer, por exemplo, inhame. Eles chegam com uma ideia de que todo mundo tem que comer muito inhame para ficar bom. Inhame, por exemplo, eu odeio inhame. Se um dia estiver muito doente e me botarem para comer inhame, eu vou morrer mais rápido. Então, assim, é por isso que a gente tem equipe, né? A nutricionista vai orientar o que pode comer, até onde pode ir. Às vezes você diz para o paciente, pode botar uma linguiçinha no feijão. Aquilo de uma felicidade para ele, fazer ele saber que ele vai poder comer o feijão, que vai ter uma linguiçinha dentro. E, claro, a gente vai avaliando caso a caso. Tem coisas que eles resolvem fazer que são perigosas, né? Por exemplo, mexer com determinadas... Eu tenho um paciente que ele é marceneiro. Ele tinha uma marcenaria grande, fazia armário, cama e tal. E ele ficou muito triste de não poder fazer as coisas dele mais. Porque é muito pesado, ele tem uma colostomia, então ele não pode pegar tanto peso e tal. Então, ele hoje está fazendo quadro, caixinha, ele faz uns carrinhos de boi, que são coisas mais lindas. Então, assim, ele está conseguindo fazer algumas coisas e se sente útil, se sente feliz de fazer as coisas dele. Eu acho que isso é o mais importante. Isso faz parte do processo de qualidade de vida. A família precisa ser orientada, esclarecida, exatamente nesse sentido. Porque, assim, ela não faz por mal. Ela faz por esse sentimento de achar que ela tem que ser uma fortaleza e que tem que proteger. É tudo. E aí, na verdade, ela se torna, não é doença que é incapacitante, é a família que é incapacitante. Mas não é por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Muitas vezes, até com o receio de perder mais do que já perdeu. E aí, se tenta preservar. E a gente não pode também desconsiderar que nós temos uma mentalidade, né? De que à medida que as pessoas vão envelhecendo ou vão adoecendo, que elas não podem fazer mais nada. E aí, o que a gente precisa estar resgatando o tempo todo no trabalho, né? E isso vem com a presença da equipe MULT, porque no caso do PLATS, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem uma fono, a gente tem a nutrição, assistente social, psicologia, terapia ocupacional, enfermagem e os médicos, tanto plantonistas quanto de rotina. O tempo todo, a gente tem uma avaliação global desse paciente. Nessa avaliação, é colocado justamente aquilo que o paciente consegue, daquilo que o paciente não consegue. Então, a gente trabalha o fortalecimento daquilo que ele consegue, né? Claro que tem doenças que você tem uma perda cognitiva, que a pessoa não tem um nível de compreensão, mas ela consegue estar fazendo e aquilo é respeitado, né? O paciente que tem a sua autonomia preservada, né? A gente reforça a necessidade de deixar ele fazer, né? Porque isso sim é qualidade de vida, né? O sentimento de proteção existe, vai existir o tempo todo. Só que é como se a gente ficasse o tempo inteiro mediando entre aquilo que o paciente consegue fazer e minimizando o temor que o familiar tem de que venha a perder mais alguma coisa. Não? Sim, eu estou com o caso agora, paciente oncológico, situação muito grave, mas ele continuava dirigindo com debilidade e ele foi, e com uma qualidade de vida boa, até que, por outro motivo, ele sofreu um acidente e quebrou a bacia. Quando ele... e aí definiu em pouquíssimo tempo. Então, assim, é preciso, se possível, ao máximo, deixar ter a melhor vida possível no sentido normal, né? Parece que já aproveitava. É, deixa dirigir, deixa, deixa dirigir. Talvez não possa dirigir daqui para, sei lá, três horas. Mas pode dirigir no bairro. Dá para pegar ali o neto no colégio? Deixa pegar. Porque isso faz um bem enorme, ajuda demais. Se muda o foco, né? Você não fica focado na doença. Você passa a estar focado no tempo de vida que se tem. E no tempo de vida que se tem, você pode fazer isso de uma forma saudável. Perfeito, perfeito. Queridos, eu já vou para o nosso último intervalo, vou dar a nossa paradinha e volto com uma pergunta que é, qual é o momento de procurar ajuda? De repente, quando a família está muito apertada nessa história, né? Está muito sofrida, não consegue encarar a situação da notícia ou do tratamento. Qual é o momento de buscar ajuda? Momento e importância disso, tá? Eu vou para o intervalo, mas a gente ainda trata dessa questão no último bloco, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra cá